E vamos gravar! A Esteva vai me ensinar a fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Bem fofo. É muito satisfatório. E é bem fácil. Tem quase todas as materias que você tem em casa. De vez de sacola a gente vai fazer pão. A gente vai fazer uma massa de pão, só que ainda não pronta, certo? Porque imagina um pão se eu estou com a mão. Então, a gente vai precisar de uma colher cheia de sal. A gente vai precisar de um copo de trigo. O quanto que você quiser para fazer o tamanho do seu pão. E a gente vai precisar de água e óleo. E para isso, a gente vai fazendo e quando acabar, a gente vai enrolar aqui. E a gente vai fazer um desenho. Vê que o meu pai vai querer fazer um ovo. Aí a gente vai fazer o desenho daqui. E igual a este daqui, a gente desenhou assim, dobrou, desenhou. Aí quando pegou a massa de pão, abriu ele, cortou, né? Abriu ele, colocou a massa de pão, dobrou e passou a fita crepe. E essas coisas que você já tem em casa e é meio que bom assim você fazer. Um copo de farinha de trigo, né? De trigo. Vamos jogar óleo. Na tudo. Na tudo. Uma colher de sal. Então, vamos fazer. Água também? Colocar? É, de pouquinho em pouquinho. Tá. E para quando você for fazer, também peça a ajuda de um adulto, né? É, precisa. É meio que minhoquinho. É a minha, então. É meio que grita na massa. Acho que a temperatura, minha mão... É muito quente. Isso é sempre quente. Então, tá com frio elas, elas pelem a minha mão para aquecer. E aí, talvez por conta disso... Talvez foi demais. Foi demais. Slime mesmo, quando eu boto na mão fica aquela coisa de... Tá grudento. Tá dobrando. Um papel. É melhor você pegar um papel branco, assim, não de caderno, porque não fica muito bom. Ao meio, estou dobrando assim. Prova, faço o link. Dobrei ao meio, ao meio. Dobrei ao meio. Não, você desenhou o ovo? Certo, você desenhou o ovo. Aqui? Sim. Mas não tão grande. Fazer gema. Ah, é fazer uma gema de ovo. Ah, tá. Uma gema frito. Ah, tá, o ovo frito. Eu já estava imaginando que ia fazer o ovo só. Ah, tá. Agora, tem um olho... Como é que se chama o olho? É um olho kawaii. Kawaii. É uma novidade das crianças agora. A câmera vai mostrar agora o olho. Olha o drone chegando. Olha o drone chegando. Uma bolinha. Gente, vai ficar... Vamos ver se vai dar certo, né? Porque essa bolinha bem grandão vai aqui pra cá? É. Tá. Que legal. Uou! É as minhas amigas da escola que me ensinam. Eu vejo tanto elas fazerem que eu aprendi. Mas tu não pinta essa parte, pai. Olha e pinta. Uou! Uou! Grudou na mesa, mas... Depois a gente limpa. Um sorriso. Faz uma linguinha, não é? Não é? Gente, se for pra pintar de droco, você tem que pintar meio que rápido. Se você pintar em só um lugar, ele vai rasgado. Agora... Cortar. Você corta pra entender muito a sua. Mas eu tenho que deixar... Gente, enquanto o papai vai fazendo, vai cortando, eu vou pegar o papel... Ele corta com a boca também, assim, ó. Hum! Ah, atrás, não é mais. E agora? Eu vou partir ela aqui no meio. Acho que esse daqui eu vou... Você embala. Certo. Tem que embalar. Gente, pra você usar o papel filme, ó. Rolou. Pra você... Oh! Ele vai ficar bem gostoso, gente. É, é. Bem lisinho. Tem que enrolar de novo. De novo? De novo. É, porque se ele estourar... Esticar ele, amor. Esticar ele. Esticar. Não, essa parte aqui. Esticar assim? É. Segunda vez o filme. Pode fazer mais quatro vezes. Ah, tem uma dica muito legal. Pra o filme, ele soltar... Sabe qual é o segredo? É você deixar no freezer. Geladeiro por um instante. A gente não fez isso agora. Eu não tô enganchando. Ih, acho que eu estou enrolado. Tá mais enrolado do que o filme. Tá mais enrolado do que o filme. Olha. Gente, quando você... Cuidado aqui, cuidado aqui. Agora, pai, pode embalar. Ah, mas quer fazer novos. Aqui assim. Faz o récord. Pai, eu acabei, quando fui fazer, fui embalar ele de novo, eu perdi. Vou cortar um pedaço. Não. Missão, quase impossível. Ops. Eu fiz isso com machucar. Cirurgia. Meu pai tá fazendo aqui. O que a gente usa dessa massa? A gente tira um pouquinho dessa massa. Não. Foi a cirurgia. Olha aqui a cirurgia do Mr. Egg. O Mr. Egg está sendo... Ele ficou com muita... Massa, gente. Massa. Nossa, gente. Azeio. 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 Agora fica bom. Agora vai ficar bom. Tirei o excesso. Coitado do Mr. Egg. Ele acabou de nascer, vai ter que ser operado de novo. Porque ele meio que assim, ó. Aí ele nasceu, aí ele disse, ai meu Deus, tô muito magrinho, vou pro hospital fazer meu enchimento. Aí encheu até demais. Aí o ovinho, ele ficou triste. Aí depois que o ovinho ficou triste, aí teve que fazer o enchimento de novo. Aí ele ficou feliz. Agora vai ficar... Opa. Grudou ali. Nossa, que bagunça, viu o que a gente fez? Corta. Tó, 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 tó. Ainda bem que o senhor Marshmallow vai ter um amiguinho. Mr. Egg, quando você sair aí, você se recuperar, você vai ter um amiguinho. Marshmallow. Deixa eu pegar o marshmallow pra vocês. O amiguinho Marshmallow. Olha, ele tá feliz, ó. E ele tá... Ih, não pode esperar. Tá ficando legal. Gente, o Mr. Egg está sendo feito. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. É amiguinho. Marshmallow com ovo não combina nada. Agora, o que que eu percebo aqui que ficou diferente? Aqui tem bem menos massinha, fica mais agradável de fazer. Já essa daqui tá bem cheinha ainda. É. Aí, eu dou nota 10 pra essa. E essa daqui foi a primeira... E essa daqui foi eu e minha mãe que fizemos. E esse daqui foi aí meu pai. Minha mãe desenhou e ajudou a pintar. Eu acho que... Quem ganhou? Eu e a mamãe ou eu e o papai? Certamente. Eu já vou dar a minha opinião. É. Esté e a mãe. Estão mais fofinhos. Foi mais... Isso são ideias para essa quarentena. Meu povo, faça você também as suas ideias. Um grande abraço pra você. Não se esquece de seguir esse canal pra empoderar a paz. E também influenciar filhos. Deixa teu like. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal e vamos fazer... Tchau. Tchau.